Fui Aí Tá preparado? Pra ouvir a bomba? Quando vai falar é quando avisei Aí Esse é o do bom Do bom não tinha que ser Do foda E o vega no beat Vai segurando, tá? Olha a bomba Vou ficar até sentado Que eu saio não aguentar, vou cair Bebida B.S.P. Cachoeira Se liga aí É perto da areia branca Bate um milhão na conta E o fim chega com as gato E não decepciona Elas perdem a conta E o classe A nós compra Devustando o skin 18 Camarão na lancha Acaba não mundão Acaba não mundão Deixa a tristeza pra trás Eu tô firmão agora Acaba não mundão Acaba não mundão Que a vaca magra já passou E já chegou minha hora Ela diz que só gosta dos moleque louco Que pensa pouco quando quer gastar Dizem que a vida é curta e quer curtir um pouco Então bola um beck pra nós dois fumar Ela diz que só gosta dos moleque louco Que pensa pouco quando quer gastar Dizem que a vida é curta e quer curtir um pouco Então bola um beck pra nós dois fumar Então bola um beck pra nós dois fumar Na pera mar, na pera mar Só aguarda, logo logo fica a chuveira MC PP da VS, DJ do bom e Vega no beat Tchau